Muito bem rapaziadinha, Nodefarm é um jogo de fazendinha com módulos Rogue, Like, Programação e PogChampions. Vamos lá rapaziadinha, esse jogo aqui é o seguinte, é um jogo de fazendinha pra nerds, certo? Eu não sou nerds, eu sou pegadores, então pra mim vai ser difícil, né? Aí é o seguinte, já vamos botar o módulo de água aqui, tá ligado? Módulo de água, tá ligado? Aí a gente bota o módulo de farm, tá ligado? A gente bota o módulo de semente, tá ligado? E a gente bota o módulo de mercado, tá ligado? Aí a gente liga aqui ó, água no fazendeiro, fazendeiro na semente, tá ligado? Aí a água vem aqui ó, no fazendeiro, na verdade a água vem na semente, né mano? E aí o fazendeiro quando estiver pronto aqui ó, tá vendo que tá enchendo? Posso clicar pra ir mais rápido ó, vai encher ali, vai fazer um milho, o fazendeiro vai cortar e aí a gente bota pra vender, tá ligado? Olha lá ó, e vai ganhando gold e o objetivo é comprar a ilha, juntar gold pra comprar a ilha e aí você vai comprar a ilha do boss depois e aí você tem que alimentar o boss com alguma receita que a gente vai ter que descobrir na hora, tá ligado rapaziadinha? Então vamos fazer a nossa fazenda. De vez em quando vai aparecer uns negócios desse aqui ó, que é gold extra. Você clica aqui e faz gold extra, tá ligado? O básico do jogo é isso, né viado? Vamos tentar agora, deixa eu abaixar um pouco a música Vamos tentar agora fazer dinheiro pra caceta, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar mais uns módulos de farm aqui, de água quer dizer É, eu aperto o Q ó, dá pra ver se eles estão ligados ou não, né? Eles estão ligadinhos aqui, já vamos fazer mais farm Cada vez que você gasta um quadrado desse aqui, ele fica mais caro pra comprar, mano Então você tem que ir evoluindo também com parcimônia, tá ligado? Ó, já liga aqui ó, coisa boa, tá ligadinho? Eu acho que eu tenho que ligar assim também, eu acho, né? A água tá vindo pra todo mundo, tá né? Ela não tá indo lá pra cima, mas eu acho que é porque... É, vai um de cada vez, né? Ele vai um de cada vez, mano Me ajuda, Batão, sabe o que pode estar acontecendo? Eu quero dar um sub, eu não consigo Precisa instalar esse app aqui e desinstalar Cara, você tá num aplicativo da Twitch? Às vezes é isso então, mano Tem que instalar de novo Tá ligado? Ó, já conseguimos 400 de dinheiro, tá ligado? Depois que eu comprar uma ilha, ele vai me dar outra semente E aí quando eu mudar a semente, vai entrar o Stock Market Aí o jogo vai ficar meio sinistro, mano Se eu quisesse quebrar o jogo, eu acho que eu poderia ficar só aqui Farmando dinheiro full E depois eu comprava semente, tá ligado? Mas... Vamos jogar certinho Né, rapazes? A prioridade é de baixo pra cima Ele só vai pôr depois de encher o primeiro Ah, é? Bebezinho, não mente pra mim, bebezinho É isso mesmo? Beleza, quando eu fechar essa live, eu restauro então Boa, deve ser eu Vamos comprar uma ilha então, mano Aí o elemento roguelike é a ilha que ele vai te dar, tá ligado? Posso comprar a ilha da... Da... Será que bosta é essa? Da Olivia Da Olivia A ilha da Cenoura E a ilha do Antun Ah, a ilha da Batata Rapaziadinha Será que eu faço a ilha da Batata, mané? Pega a ilha da Batata Bababu Rapaziadinha Ele vai liberar outras coisas também, ó Outras coisas que dá pra clicar, né, mano? Pega a da Cenoura Eu acho que a da Cenoura é mais fácil Porque tem fontes de água aqui, tá ligado? Fonte de mel Nos olhos de queixa Kabuki Máscara Eu vou de... Acho que eu vou de Batata, mané Vamos de Batata? Vamos de Batata Aí... Nossa, mané Aí é da Batata, filhão Troção Vou botar aqui em cima, ó Que já fica perto da água aqui, certo? Botar na meiuca assim, mais ou menos Beleza, ó Uma vez que você botou, não dá pra mudar Liberei novas coisinhas aqui, né? Tem semente de Batata agora Coisa boa Tá, já que a gente vai usar toda essa aqui Eu já posso fazer mais, é... Coisas de água Só pras batatas Ai, tô sem dinheiro agora, né, mano? Tá, tem que tomar cuidado com isso, mano É... Vamos dar uma clicada aqui Só que agora tem Stock Market, tá vendo, ó? A cada um minuto Ah, o milho vale dois Aí depois ele vai trocar A batata vai valer dois E o milho vai valer zero dois Então Eu não posso ficar vendendo milho full, tá ligado? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um módulo de venda Deixa eu pausar aqui É que eu acho que eu não consigo construir Pausando Mas consigo sim, né? Ó, esse aqui é o Price Switch Ele bloqueia a passagem Dependendo do valor Do... Do vegetal Então Eu vou botar ele aqui Tá ligado? Então a gente configura ele Essa aqui é a parte nerd do bagulho, mano Se o milho for Menor Não, se o milho for maior ou igual a dois Ele libera a passagem Certo? Então a gente pode É... Tirar essa passagem aqui Ó, a gente bota Bota aqui E vai pra cá Certo? Se for maior ou igual a dois Vende Se não for É... Se não for Guarda no baú Tem um baúzinho que guarda Os vegetais também, mano Faz sentido? Não, mas não vai funcionar, né? Eu tenho que fazer outro botão, né, mano? F Tem que fazer outro botão, eu acho Aí esse botão é tipo assim Se for Menor que dois Se for menor que dois Pô, mas aí Assim fica meme, né? Não, assim não faz sentido Peraí Eu tenho que ligar Outra passagem, eu acho Certo? Ah Assim faz sentido, eu acho Não é isso? Sou novo aqui Fala, João Dias Seja bem-vindo, querido Batata jogando em casa Agora é Pog Ó, por enquanto tá passando aqui Tá ligado? A aguinha tá passando É... Estão ligados aqui, né? Beleza Eu já vou fazer a batata lá Só quero ver se tá funcionando O meu switch aqui, ó Vai... Vai pra 0.0... Vai mudar aqui, ó Ó, mudou o preço Agora o milho vale dois Aí ele abriu... Ah, tá funcionando, ó Só que eu preciso fazer Outro, eu acho Que é pra vender do baú Tá ligado? Tipo assim, quando o milho for maior Maior ou igual a dois Ele vai abrir esse caminho E vai vender o que você Tiver guardando no baú também Ah, rapaziadinha Agora é só fazer a mesma coisa Pra batata lá em cima, né, mano? E aí a gente vai ter o farm full, filhão Certo, rapaziadinha? Ou errado? Tá, vamos lá A gente vai botar nossos farmers, certo? É... Acho que eu vou fazer assim Três pra começar Depois a gente expande Depois a gente expande Certo? Vai Ou errado, pá O problema é que O meu mercado tá lá embaixo, né, velho? Hum... Vou ter que mudar a ordem do mercado, eu acho É, pisada Você é nerd Hum... Não tô entendendo esse bebezinho, mané, abã Tá, eu vou ter que mudar esse mercado, velho Vou ter que botar ele mais pra cá, assim Né? E aí O switch vai ficar meio zoado, né, mano? Se eu segurar com o control Eu consigo não destruir a passagem, assim, né? Não, eu acho que tá certo ainda, né? Só conectar agora? Sim, tá certo, certo? Tá vendendo aqui, não tá? É, tá vendendo Tá vendendo do baú e daqui também Beleza Coisa boa, rapaziadinha Então a gente liga aqui Liga aqui Liga aqui Liga aqui Liga aqui Liga aqui Certo? Liga todas elas Certo? Agora a gente precisa fazer o switch Beleza, vamos fazer o switch, mano São três switches, né? Igual lá de baixo E um baú Ok Tá, se a batata Tiver maior ou igual a dois De dinheiro Vende, né? Vixi Vai ficar bonito isso aqui, hein? Vai ficar bonito isso aqui, mano É Tá Se Se for menor Se a batata for menor ou igual Não, menor só Menor que dois Baú Certo? E aí esse aqui copia Maior ou igual, né? Maior ou igual Vende Beleza? É isso, né, rapaziada? Jogo de fazer dica Com promoção de blocos É tipo isso, viado Ficou bonitinho, hein? Ó Por enquanto Ele vai só guardar a batata, certo? É isso Tá guardando a batata Porque quando mudar o preço Quando mudar o preço Ele vai começar a vender a batata do baú Certo? Ah Aí a gente pode botar uns upgreds aqui, ó Peraí, isso aqui? Não, isso aqui não é, né? Ó, isso aqui é o farm faster, ó Ele buffa todos os farms no range Pra farmar mais rápido Então vamos botar aqui Agora é 190, né? Beleza, rapaziadinha Ok Tá bonitinho aqui, né? Agora a gente precisa juntar 1500 Pra gente poder comprar a próxima ilha Então provavelmente eu vou ter que focar aqui Em expandir os meus negócios, né, mano? Ou não? More connections Farm all rangers Farmers Pode trabalhar com vegetais Noites semitais Não pode transformar O quê? Ah, tá Ah, isso que faz o farm Poder trabalhar com mais conexões ao mesmo tempo? Será que é isso, mané? É o me É verdade, né, mano? Esqueci É o me É o me Tá funcionando a batata aqui? Tá vendendo batata? Tá Tá vendendo batata, pô É, rapaziadinha É isso Vamos expandir o nosso negócio agora, né? Eu posso plantar sal nisso aqui E posso botar sand também, né, mano? Fala, Carlos Almeida Tudo bom, meu querido? Por que não conecta a plantação no baú E vem direto pelo baú? Ahn Caramba, bebezinho Sabia que você é um gênio? Não precisa dessas conexões todas, né? Ah, mas agora tá assim, já, pô Agora tá feito, já, pô Qual a historinha do jogo? Mano, é o seguinte O Brasil virou uma Venezuela Bolsonaro contratou programadores para... Para o... Do agro Para o agro ser pop novamente Será que ele vai conseguir? Ah, rapaziadinha Tá, tamo formando bem devagar, né, mano? Já vamos... Vamos expandir já, eu acho Fazer mais milho? É o me É o me Ai, fiz errado isso aqui Peraí, deleta É o me Será que tá 128 agora, né, mano? É o me É o me Isso aqui é o quê? Multiclique Clique em todos os Connect Farms and Wells Ahn Isso aqui é pra ser Pog, hein, mano? Isso aqui é 50? Eu tenho que conectar geral aqui nele? Aí vai ficar clicando? Ahn Ó É uma forma de fazer... É uma forma de acelerar Porque nesse jogo, se você clicar Você acelera a produção do bagulho, tá ligado? Tá, deixa eu ver se vai passar água aqui Tá passando, né? É, eu acho Eu acho que tá indo tudo bem aqui, mano Tá tancando aqui? O baú tá tancando, né? É, o baú... Nossa, cento e... Nossa, cento e der batata, mané Xiii É que demora pra encher, né, mano? Não, mas tá começando a vender batata agora, não tá? Tá Beleza, mano O nome do jogo é Node Farm, bebê, bê, bê Tá de graça na enxinha demo Vamos clicar no saco aqui, mano Beleza, agora que eu aumentei a produção de milho Talvez esse aqui comece a encher muito rápido de milho Vou botar mais um baú pra garantir Tá conectado já, né? Beleza É, bota mais um baú pra garantir, né? Que aí... Se encher, mano Tem esse gatinho aqui, ó Esse gatinho fala assim, é Conecta ele no boss Pra você poder ganhar um bônus Depois você finaliza o boss, né? Nosso objetivo aqui é farmar 1500 Então vamos fazer mais batatas, eu acho Mais dois farms de batata Aí eu acho que a gente vai tancar o boss Eu acho Né? Eu acho que a gente tanca o boss, rapaziada Tá vindo dois de água daqui, né? Tem esse bagulho pra clicar Eu tenho que conectar todos? Um por um? Isso meio meme, na verdade Aqui fica meio feio, né? Mas é uma forma de acelerar o processo aqui, né, mano? É uma forma, né, mano? E se o lago secar? Bebezinho Tá falando que tirar recursos da natureza tem limite? É isso? Bebê Tá, vamos buffar esses farmer aqui também, né, mano? Farm faster Dá pra botar aqui? Pior que dá Nice Bebezinho 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 Tem mais saco pra pegar? Beleza Vamos pegar um saco aqui Tá muito bem, rapaziada Aí, ó Pra quem fala que eu não sei gerenciar o bagulho Você faz tudo torto, tudo meme Ficou pod, ó Tudo bem que eu fiz uma conexão a mais ali, né? Dava pra fazer só guardar tudo no baú E aí bloqueava aqui o caminho Só quando, né? Só quando o Pog champar, né, viado? Se a batata vender batatas é tráfico de batata? Torto Meu, o cara falou que tá torto, mané O cara acha que a natureza acaba Ah, mano, tá achando que a natureza é Tá achando que a natureza é um moranguinho Agora, eu não entendi esse maior conexão aqui, ó Todos os farms em range podem trabalhar com um Com um mais vegetáveis ao mesmo tempo Será que é bom isso? Tipo assim, esse aqui pode trabalhar com esse? Será que é assim que funciona? Eu não sei se é Pog fazer isso Posso testar pela ciência, mas eu tô quase batendo 1500, né, mano? Eu quero comprar ele logo do boss Então vou clicar, mano Vou clicar com fé, tá ligado? Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Patatão, usa somente dois switches Um entrando no baú e um saindo do baú Ah, então, esse era o certo, mano Eu posso tirar esse botão daqui Mas eu não sei se vai, tipo Fazer muita diferença Vocês acham que faz diferença? É só pra ficar mais bonito, né? Porque esse switch aqui é meio desnecessário, né, mano? Posso tirar ele E... Esse aqui também posso tirar É isso? Fiz certo? Deixa eu ver Ó, não, peraí Tá falando que um recurso não pode ir pra lugar nenhum Ah, deu ruim então, né? Ó, resource can't go anywhere Por quê? Ah, esse nódulo aqui tá... Ah, tá, porque ele só aguarda quando tá... Calma, 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 calma Esse aqui tá funcionando? Menor que dois Ah, tá funcionando porque tá coisa, né? Tirou errado? Eu tirei o errado? Tá, peraí, deixa eu ver Ah, calma Calma, calma, calma Tá, esse aqui... Eu não preciso desse, preciso? Mas essa forma que tá organizado vende Mas já vende o baú de farm do mesmo jeito Eu não preciso desse nódulo É só ligar direto no... Precisa? O jeito que você fez é mais efetivo Esse aqui também não tá guardando de batata em lugar nenhum, tá ligado? Não precisa desse antes do baú É um saindo do baú para o mercado Ah, não precisa desse antes do baú, não é isso? É só assim, né? É só ligar direto Eu só não sei se... Acho que ele tanca assim Peraí, esse aqui tá 140 Esse aqui tá 57 O antigo tava melhor É Mas eu acho que assim funciona também, né? Só que talvez eu precise de mais baús aqui Pra garantir Agora eu gastei dinheiro pra cacete, né? É, foi só pra dar uma limpada, né, mano? No... Foi só pra ficar menos... Menos coisas, né? Ah, tá bom, tô farmando rápido Acho que até melhorou Acho que tá até farmando mais rápido, viado Às vezes quando tem muita linha Às vezes demora pra vender no mercado, né? Às vezes é isso também Tá ligado? Mas agora tá certo, né? Tá vendendo batata Aí quando trocar o preço aqui Ele vai fechar esse caminho E vai abrir esse Certo? Ah lá Ah... Bonito, bonito, rapaz Beleza, vamos farmar 1.500 aqui E vamos comprar a ilha, mano Coisa boa Dá uma clicada aqui By Iceland Tá Agora É a ilha do boss É... Esse boss aqui ele come... Qual o nome disso aqui, mano? Bola de corne é... Maconha? Como é que é o nome? Maconha não Pamonha Teria que sair seu batatata Teria que sair seu batata Vai lá, João Bom estudo lá, viado Ficou top Tá, esse aqui é... Ele come milho Né? Esse bebezinho come batata É isso? Batata cozida? Baked potato Hmm... Baked potato? Sensor? Ai, se libera um sensor de... Sensor de baú Produz o sinal Dependendo do que tá conectado Pode ser conectado pra Logistic Nodes Entendi, foi a nada, filhão Então, esse... Esse jogo tem um negócio de nerd Que ele libera umas conexões de lógica Literalmente Coisa que você aprende em... Em lógica, pô De... De circuito, tá ligado? É isso que me assusta um pouco desse jogo, mano Tá, vamos fazer o... O do milho, eu acho Ah, eu tenho que alimentar ele rápido Tá falando aqui, mano Tem batata frita? Fuck! Sacanagem ter batata frita, mesmo Vou pegar o do milho aqui Eu acho Beleza, bye Tá, o milho tem que ser perto do milho Eu vou fazer pra cá, eu acho Que eu consigo puxar Beleza, confirma Então, esse aqui é o boss, tá ligado? Eu preciso fazer 15 milho cozido 15... 15 pamonha Eu acho que é pamonha que fala Que fala Só aqui Ah, aqui não apareceu agora, né? Aqui eu não liberei os bagulhos Aqui, ó Esse aqui é um bagulho de lógica, tá ligado? End gate Eu lembro de estudar isso Quando eu fiz faculdade Muito tempo atrás Ele me ensinou a fazer uma calculadora Em... Em assembly Tá ligado? Entro aqui Saio aqui Break Nor End If While Muito nerdão, né, mané? Tá, beleza, rapaziada Acho que a gente não vai precisar deles agora, não Tá ligado? Porta de lógica Isso, porta de lógica Tá, tentando lembrar, mané Tá Vamos farmar um dinheirinho Aqui tá falando que eu preciso Alimentar ele rápido o suficiente É... Autoclique Uh, buff speeds Rapping range Multiclique Cudal Intriga Stand If they are red Ah, eu posso instalar um autoclique ali, mano Será que é pog? Será que funciona? Ah, ele clica É Ele clica meio lento, mas beleza, né? Quem sou eu pra julgar, né, velho? Vou precisar de mais milho mesmo? Tem mais dinheiro pra estourar? Não, né? Tá A gente precisa Do seguinte Precisa do boiling, certo? Ah, mas eu vou precisar de sal, mané Não, mas o que eu posso fazer aqui? O sal eu posso plantar nesse aqui, né? Eu não posso plantar sal Nessa aqui, não É, mas aqui eu posso Plantar sal Beleza, a gente planta sal aqui A gente bota uma panela aqui Tá ligado? E aí A gente já faz sal cozido No boss Não, mas... Não, peraí Não, isso aqui é panela só, né? Precisa da cozinha, na verdade Calma, calma, calma Cadê a cozinha? Puta, cozinha 500 Fuck! Tô pobre, mané É só colocar mais clickers lá É, só que... Sal cozido Sal cozido é gostosinho, mané Falando... Falando devagar, né, viado? Cadê minha batata? Vende as batatas logo Aqui tá 150 batatas Tá vendendo devagar, mané Quase não tá tancando o... A estouragem aqui, mano Não, do meio tá tancando Beleza Coloca mais água, bababão Será que a água não tá tancando o boss, mané? Eu tenho um bagulho pra acelerar a água aqui, não tem? Não, não tem Cabe mais o el aqui? Já conectou, já, né? Ah, botei mais uma ali, mané Beleza Puta, acabei de gastar o dinheiro, né, mano? Eu preciso comprar... Preciso comprar a cozinha É, qualquer coisa o editor corta depois, né? Deve de cortar, bababão Deve de cortar, bababá Essa música é boa Opa, dinheirinho, dinheirinho Nice, vamos fazer a cozinha Vamos fazer a cozinha Ó A cozinha, certo? O cozinho Vou botar aqui o cozinho, eu acho Ó Pra eu fazer Bola de corne Eu preciso de milho Sal E água Só que tudo tem que passar na panela, tá ligado? Tudo tem que passar na panela, mané A gente já tem sal aqui Já dá pra fazer a água aqui também, certo? Beleza Falta o milho É a mim Aí o milho tá longe Mas a gente pode É... A gente pode pegar um nódulo de alimento Tá ligado? A gente pode fazer sair do baú Ah, mas tem que ir lá na panela, né, viado? Botar mais um nódulo aqui Nossa, que fofeio, hein? Vou deixar o cara comentar já, mano Ficou Será que vai vir a coisa daqui? Milho? Puta, o milho não tá querendo vir não, né? Coloca mais água Ih, rapaziadinha Se eu fizer assim Por que o milho não tá indo? Será que eu virei gay? Ah, começou Ah, ele só tá liberando quando tá fechado Hum, peraí Por que será que tá assim? Só quando fecha a porta que ele libera, mané Tá priorizando a venda Isso é bom ou ruim? Eu acho que é ruim, né? Porque eu quero ficar fazendo milho Pra alimentar o boss Não quero fazer só quando estiver fechado, né, mano? Eu não quero fazer só quando estiver fechando Eu quero produzir a pamônia Enquanto estiver rolando, né, mano? Ó, fiz uma só até agora, tá ligado? Cadê o me? Help me Help me Tá, como é que eu ajeito isso? Porta lógica? Produz o sinal dependendo do VEG Market Pricing Pode ser conectado em logic nodes Toma uma... Tá, acho que é complicado de usar, né? Produz o sinal lógico Cabo de lógica Handgate Putz Putz Será que se eu botar um... Um igual a esse aqui? Não, vai dar o mesmo, né? Se eu tirar esse? Peraí, deixa eu ver Vamos lá Um que fica ativado agora Tá, agora tá passando, certo? Ah, beleza É Eu acho que... É meio bug, na verdade, né? Eu acho que é meio bug, na verdade Se bem que eu vou... Ah, peraí Ah, será que ele não tá tancando o bochil? Tipo assim, não tá tendo o mínimo suficiente pra passar pra cá? Porque agora parou de passar de novo Hum... Putz, eu não sei, mano É como eu resolvo isso Se colocar direto, não vai? Não, é que tem um limite de distância, tá ligado? Só passa quando o minhinho tá fechado, mano É o minhinho É o minhinho Aí, ó, era pra tá produzindo bagulho aqui, ó Não tô tancando o pocho, né, mano? Tá, talvez eu tire Ah... Sei lá, talvez eu tire do baú Posse direto Só que vai parar de vender, né? Não tem botão do proibido? Aperta o foque? Aperta o foque, bababão Para de vender, uai Primeiro baú nem encheu Aqui tá 135 de milho Opa Resource Kent Go Anywhere? Ah... Ué, mano, não tô entendendo, rapaziada Não sei se eu liguei, tá ligado? Não sei se eu... Tá ligado, mané, mano? Eu acho que tá demorando pra produzir mesmo Acho que esse é o problema, mano Pra falar a verdade, mano Tá faltando sal Ela quer sal 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 Ela quer sal 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 Pagulho é o milho A água demora também, né? Ó, resource Kent Go Anywhere, mano Tá ligado? Sorria que eu estou te mamando Ah, agora tá mandando milho E entrando milho E saindo milho Helmy Helmy Não tô entendendo mais nada, filhão Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou é acelerar o baú aqui, ó Acelera o chest Tomate Acelera o chest Tomate Tá ligado? Aí eu faço o quê? Boto mais autoclicker, certo? Pronto Agora é clicker full Tomate Clicando full Produzindo full Foram quantos já, mano? Foi uma babonha só? Oh my god Cadê o milho, viado? Por que eu não consigo fazer a babonha? Ah, mano Só tem um jeito de resolver isso aqui, mano Vou ter que fazer mais um farm aqui, né? Vou ter que pausar Remover essas bochinhas E fazer um farm O farm silencioso, né, mano? O arquiteto aqui tá, né? Vou ter que fazer um farm Só pra babonha Nossa, tá caro aqui, hein? Tá caro aqui, hein, mano? O arquiteto é tudo aqui Não pode, não? Beleza Já bota no clicker aqui, ó No autoclicker Pronto Não sei nem se vai tancar a água aqui, mano Mas eu tenho fé, mano Entendi Ele não passa itens de baú pra baú Não faz sentido isso Por isso que você ligou Em um baú vazio Não, mas eles estão se interligando aqui, não estão? Será que eu sou gay? Então Às vezes é isso também, né? Produto O que ele tá falando aqui? Incorrect Hã? Incorrect resource? Ah Tem que ligar o mil Tem que ligar o milho na panela, mané Pera aí Eu sou burro Eu sou burro, eu sou burro Eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro Eu sou Eu sou Gay, mano É isso, rapaziada Nossa, mano, o boss Eu não sei o que o boss Mano, o boss comeu já, mané Fala, Felipe, isso tudo bom, mano? O jogo dessa desenha tá diferente Eu avisei Só passa e depois a gente encheu primeiro Me escuta, mané Agora a pamonha vai rolar, eu acho, rapaziada Certo? Agora a pamonha vai rolar, mano Ou não? Não sei Tô com o autoclicker aqui, velho Tô com o autoclicker Dinheiro full Beleza Beleza Amazonas, pamonha, primeiro e depois Manda pro boss Será que tem que fazer isso? Por que será que tem que fazer isso? Não, tipo, o boss ele tá comendo mesmo Baino, ó Comprar novas ilhas tá bloqueado até você alimentar ele O seu O seu objetivo O seu último objetivo é alimentar ele todo Eu avisei no começo, Lias Mais água Não faz sentido um baú drenar no outro Só quando o primeiro encher vai pros outros Não, eu entendi, bebê Eu entendi o que você quis dizer, mano Mas mesmo assim É, tem um banco que tá vazio aqui, né? É só o quente Quente V-anywhere Por que tá dando isso? Talvez assim resolva Essa ligação Mimizada Confundi demais O jogo é pior que o stack lente da cabeça Ele tá conectado Só que quando o primeiro baú encher Ele passa pros outros Não, isso eu entendi É, eu tô fazendo alguma coisa? Fiz uma pamonha até agora, né? Ela quer sal 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 Ela quer sal 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 Posso fazer mais uma panela De pressão, talvez É o famoso sorrir que eu estou te mamando, né, mano? Sorrir que eu estou te mamando Sorrir o coração Tá gravando Nossa, botei uma panela aqui sem querer Tá, cozinha é caro também, né, mano? Ela quer sal 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 Ela quer sal 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 O problema é o milho que tá devagar, mano O sal até que é rápido, né? O Sayaga é rápido, pô Tá, se eu fizer assim Fica Mememba É, realmente Realmente ele tá comendo os bagulho muito rápido Tá ligado? Planta mais milho Bababam Plantar mais milho Vai ser a cacau, bababam? Vai ser a cacau, bababam? Pior que... Ah, que bosta Pior que eu não consigo plantar milho aqui, né? Como é que eu faço o milho chegar aqui? É Planta mais milho Vai ser o jeito Vamos sorrir que eu estou de mamando, né, Beto? Faz mais uma banda separada porque as vias de entrega estão lotadas já Tá É... Se eu fizer assim... Não vai? Farm Memory Connections Deixa eu fazer esse Memory Connections aqui, mano Vamos ver se vai dar uma acelerada aqui no processo Bota primeiro no baú e depois libera Será que a cara vai fazer isso, mano? Ele... Ele tá comendo... Mas eu acho que tem que fazer isso mesmo Tem que alimentar ele, mano Só que eu preciso fazer de um jeito que... Sobrepuja Tá ligado? De um jeito que sobrepuja a fome dele Tá ligado? Eu acho que é isso Talvez essa barrinha embaixo aqui... Não sei se tá subindo ou tá descendo, né? Acabou de comer mais uma aqui Tá Tá dando ressorce que a gente go anywhere, mano Por que será? Uai Até que tá enchendo rápido o milho agora, né? Joga o fazedor de pamonha na ilha do lado do boss e desce as panelas Fazedor da ilha do lado do boss Tipo aqui é assim? Não, aqui dentro não pode botar Eu não tô entendendo porque tá falando ressorce que a gente go anywhere, mano Pamonha tá demorando muito Calma, meu brazinho Não sou o rei da pamonha, não, pô Calma Peraí, eu tenho que botar esse aqui, ó Que acelera os farm Beleza Calma, meu Sou o rei da pamonha ainda não, pô Botar um autoclick também, né? Junta as panelas Faz diferença isso? Não, o bagulho vem daqui pra cá, não vem pra cá, ó Mandou um agora Tá quanto já? Tá três Tá subindo Tá melhorando Tá melhorando, pochil, pô Confia, rapaziada Tá melhorando É que eu queria essa panela mais pra cá, mano É só que não vai, ó É por causa do sal Se o sal for pra cá também Tá aqui assim, ó Ah, não pode inter... Não pode interceder Não, mas aí é só tirar daqui Peraí Calma aí, vamos lá Liga daqui, né? Beleza Ela quer sal Ela quer sal Ela quer sal Ela quer sal Não, não, não Peraí, calma Fim merda Fim merda Ela quer sal Beleza, é isso, né? Ela quer sal, certo? Ele, tá bom Organizou bonito, hein? Ah, bebê Tem que completar a receita pra mamonha Pra fazer o que tá mandando mais de um item do outro Não, mas completei a receita pra mamonha Tô completando Ó, sal Água cozida E pamonha E milho É o mi É o mi Só que Tá lento o processo Eu queria fazer mais uma cozinha dessa Tá muito lento, ó Mesmo tendo milho só pra ele É que eu não sei se eu fizer, tipo assim, uma cozinha aqui Vou precisar da panela de qualquer jeito, né? Acho que uma cozinha eu não passo material pra outro, eu acho E eu só posso fazer sal aqui em cima, ó Tá ligado? Esse é o problema, mano Parar de vender não adianta não Focar isso aqui Agora a água tá lento, né? Pessoal, você can't go anywhere, ó Deu pau, deu pau, ó Mas tá com a linha pra lá Será que porque tá com muita linha? Ah, essa linha ficou Ela ficou embaixo, né? A linha ficou embaixo Aí deu ruim Ficou tipo... Obstruída, né, mano? Tem que fazer três blocos separados de panela, milho e pamonha É, vai ser o jeito, viado Vai ser o jeito Tá muuuito lento isso aqui Mas eu acho que a produção de milho tá lento Talvez Sabe? Tá faltando água mesmo É água que tá faltando? Milho subindo devagar É, dá pra fazer, tipo assim, uma fonte de água aqui Potável Fonte de água potável É, vai ser mais água, mais rápido Né? Ahn... É Tá quanto? Dois de quinze, né? Vou te falar Tinha que pegar o milho do baú, eu acho, mano Tá faltando água pro milho da panela, batata Rega o milho Calma, bebê É o mi, 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 mi Ainda fala que ressortem que a gente go anywhere Não tô entendendo, biado, isso Será que essas conexões assim é meme fazer? É o mi, 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 mi Parece que ela é cada vez pior Quanto mais um mês, pior fica, pô Ai, meu Deus do céu Agradecer e ser fiel sempre, rapaziadinha Ah, o mi tá disputando água com a panela Será que é isso que tá acontecendo, velho? Então eu posso tirar essa conexão aqui, então Deixa eu só água portátil aqui na... alimentando as panelas Pogue o meme Pogue o meme Vai parar de disputar Ah, parou de conectar água aqui? Peraí, isso aqui tava desconectado há todo esse tempo? Não, né? Tava? É só se a gente go anywhere ainda Bom, o dinheiro eu tô farmando ainda com as potatoes e coisa, né, mano? Agora liga água no milho Ah, ok É que tem umas conexões estranhas aqui, né? Mas é isso mesmo, tá conectado já Como é que tá aqui agora? Ah, provavelmente eu precisava fazer outra dessa, né? Era isso mesmo Ó, ressorto que a gente go anywhere, mano O que tá acontecendo, velho? Não tá dando vazão? Deixa eu ver aqui como é que tá Ahn... Faz mais um chefe mesmo Dois quinze Ressorto que a gente go anywhere Não tô entendendo se ressorto que a gente go anywhere, mano É Tem saída pra todos eles Ó lá, ressorto que a gente go anywhere, filho E... Deve de ter sabe o quê? Ah, puta batata, mano Agora a primeira produção de milho tá na seca Não, tá rolando água, não tá? É porque essa água aqui Ela já tá pegando em geral já, pô Tá todo mundo conectado aqui, tá ligado? Não preciso fazer independente pra cada um Mas tá dando ruim aqui, mano Acho que não tá chegando milho, não Ah, eu acho que quando tá cheio aqui O milho não desce, né? Deve ser isso Ele fica esperando encher de água Será que é isso? Se pá, é preciso mais uma cozinha, então Pera aí Pera aí Vamos ver se é isso O problema é o sal, mano Ela quer sal 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 Ela quer sal Não, mas pera aí Isso aqui tem que ligar na panela, pô Ela quer sal 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 Teoricamente, eu posso Ligar o sal Eu posso fazer o sal aqui, ó Ah, tô sem dinheiro agora Putz Desisto E ela vai fazer o poder do Dima, mano Com dois menos milho pra vender Tá tudo virando semente Semente, semente, semente Não, a semente é normal, pô Depois que ele pole o milho Vira semente pra ter que regar de novo, mano Tá, eu acho que eu posso transportar o sal Com esse nódulo aqui, ó Tá ligado? Fazer uma coisa bem Bem O Alaceta, mano Olha lá Bem O Alaceta Fala mal Pera aí, liguei certo? Não, liguei errado, pô Liguei errado Nice Mas bom, acho que você virou gay Que isso, bebezinho Que isso, neném, bá Agora sim, ó Tá chegando o milho Tá chegando o sal Tá chegando a água A água tá meio lenta Dá pra botar mais um Tá, é mil e cem O portátil aqui Vai demorar um pouco Mas tudo bem Né? Três de quinze Tá ligado? Dando certo é o que importa Exatamente, né, bebê, bá? Dando certo é o que importa, filhão Ah, tá voltando? Tá voltando? Ué Bom, o recurso tá O recurso tá indo agora, ó Não tá mais acumulando aqui, tá ligado? Na saída É... O que que tá vindo do boss e voltando, véi? What? Bola de corne Ah, agora Agora não tô entendendo mais é nada, filhão E mostrar de atuíte que tá só caindo, filho Fazer três blocos separados de panela Milho e pamonha Três kings depois Two kings? Sal 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 Ela quer sal 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 Cinco de quinze Só água que tá lento, só, mano É que eu preciso de... Eu preciso acumular mil e pouco Deixa eu ver se tem dinheiro no mapa Vou pegar dinheiro no mapa aqui, ó Tomat 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 Alô Pô, meu chat da Twitch caiu Yes Não consigo digitar, mano Pera aí, rapaz, já Yes, zadas Tem mais dinheiro aqui? Tu está memizada Cinco de quinze Preciso fazer mais uma cozinha, mané Pô, mas aí a água não vai tancar, né Aí a água não tanca o bócho, pô Fuck Twitch Ah, costa do game Ah, bebezinho Tá, tive que abrir o chat em outro lugar aqui Pera aí Só tenho a tua memizada agora Agora estou lendo, agora estou lendo, mano Batão, chega aí Agora está gravando Fala, Luba, Jamos Estamos sempre gravando, bebeba Foi uma sete TV que caiu, mano Fzada, as ideias Tá, vou botar mais um bagulho de água aqui Fé, mano E sal Tá ligado? Sal 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 Ela quer sal 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 Ela quer sal 6 de 15 O boss está se alimentando, filhão Tira o AD Fuck, vai tocar uma AD em 20 segundos Fuck, eu não consigo cancelar, chat Tem um sal solitário Tem? Tem não, bebebos Estão tudo conectados Ai, meu Deus do céu Ai, deve ter uma puta batata Estremando Não tem um bebezinho no chat Para avisar, né, mano Bota um autoclique nas águas potáveis Pior que as águas Eu acho que eu não acelero não É uma potável Ó, cannot be clicked Tá ligado? Cannot be clicked, mano É, rapaziada Eu dei o meu melhor aqui Tá ligado? Se não der para matar o boss Assim, filhão 7 de 15 Tá melhorando Né? Aqui, ó Tá enchendo de milho Encheu, mandou Milho tá enchendo Sal O sal vem lá de longe O sal demora um pouco Mas é só 10 de sal Até que tá rápido aqui, mano Esse aqui Esse aqui Parece que tá lento, né Esse aqui tá lento, mano Mas tá enchendo Né, Biano? Jogo try hard mesmo 8 de 15 É, o máximo que eu consigo fazer É ficar esperando, né Tem a máxima coisa que eu posso fazer, mano? Ficar autoclique? Ressource can't go anywhere Às vezes o autoclique acelera tanto que A política nacional de recursos hídricos Iria de processar Preciso de água aí Ah, bebê Nem existe esse Esse órgão aqui Que você citou, mano Para aí, né, bebezinho Nem existe, pô Coloca no 5X Não, depois o editor corta Relaxa, rapaziada Ah, eu achei que tinha speed aqui Não tem speed, né Como é que tá aqui? 9 de 15 Ok Depois o editor dá aquela cortadinha Tá, né? Para o vídeo ficar dinâmico Esse erro não é da produção Da batata lá em cima, não? Acho que não, será? Não é que às vezes eu clico aqui Eu começo a produzir recurso muito rápido E às vezes tá cheio de milho aqui, ó Tá com milho cheio aqui Aí não... Aí não dá vazão, tá ligado? Fica sem pra onde ir o recurso 10 de 15 É, mano Tá indo bem devagarinho, tá ligado? Indo bem devagarinho Tá chegando água aqui, não? Pessoal, acho que a gente viu anywhere Eu posso fazer, talvez Tava meio bugado Mas pode ajudar, mano É... Vai ser meio alaceta isso aqui, né? Vai ser meio alaceta, tá ligado? Mas... Pode ser a cacauba Mano, às vezes o recurso vem daqui pra cá, ó Será que se eu fizer assim? Ele passa o recurso que tá faltando pra lá, será? Se tiver excedente? Acho que não, né? Nossa, voltou o milho, mané What the fuck? Tá voltando, mano? 13 de 15 Tá indo mais rápido agora, eu acho Beleza A conexão do baú salvou, mané É, acho que ele passa o recurso, ó Tá faltando Ah... Tá indo, rapazes já Vamos alimentar o boss Um pouquinho de fifi Deixa eu beber uma água 12 de 15 Ziquei Pressão minha ou o milho tá voltando? What the fuck? O milho tá voltando, mané Ok Tá vendendo tudo agora Ah, ele tá priorizando, né? Ah, tá Puta, a AIDS andou aqui, mané Ah, não, falta um ainda Como é difícil fazer o milho cozido, mané? Difícil pra cacete fazer o milho cozido, brother Ok, vai comer mais um, ó Vai comer mais um milho Será que dá tempo de fazer? Não dá tempo de fazer, mano Oh, my God, bro Droga Ele comeu dois ainda Tá, mas vai fechar Vai fechar o circuito Vai fechar o circuito E aí vai focar Aê Ah É isso? É seis mil agora, mané? Ok, mano Let's go Cara Eu não fiz nada nesse jogo, né, mano? A ideia do jogo é interessante Né, agora tô com um monte de sal sobrando aqui, né, mano? Ela quer sal 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 Ela quer sal É Se eu fosse continuar jogando Agora é Botar o milho pra vender, de qualquer jeito, né? Já que tem esses milhos aqui que eu fiz só pra fazer o bagulho Agora Bota ele tipo o baú, né? E do baú vende, né, mano? Quando tiver no preço certo, né, viado? Nossa, perdeu tudo que estava na ilha do boss Verdade, né, viado? Verdade, né, brother? Gastou dinheiro na ilha do boss e perdeu tudo É bom ficar sabendo isso pra, né? Pra quando o jogo sair A versão full Bom, rapazadinha, comenta o que você achou aí Eu só quero ver como tá o farm de milho agora Agora vai sair, agora dá vazão, né, mano? Ah, agora vende pra cacete, olha lá É, esse baúzinho aqui quase não tem milho nele Nem esse outro aqui, né? Não tá rápido o suficiente pra encher os dois baús, não Sete potê-tos Cento e cinquenta potê-tos Vinte e nove potê-tos Ok Bom, rapazadinha, como é que você achou do jogo? Achei interessante É um jogo meio complexo, meio ultra-hard, né, mano? Mas Provavelmente usando os recursos do jogo aqui Dá pra ser mais simples, né? Mas tem um bagulho que eu não sei, tá ligado? Praça e sensor Endgate Tem uns bagulho de lógica, mano Não sei nem mexer nisso aqui, filhão Olha lá Puta, como é que mexe nisso aqui, filhão? Endgate Sei lá Price e sensor, ó Nossa, mano Ah, é isso Salve, salve, rapazadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve, daba O like, bai Como é que você achou do jogo aí, mano? É, fizadas